Hoje, dia 18 de abril de 2024, é uma data muito especial para esse senhor aqui que está completando 104 anos e a gente tem o privilégio de estar aqui na nossa residência dele, aqui no bairro da Campininha, município de Santana do Itararé, para parabenizar esse, vamos dizer assim, esse Santana do Itararé. Bom senhor, seu Carmo. Tudo bem. Obrigado. Obrigado. E conta para a gente um pouquinho, seu Carmo, como que é completar 104 anos com essa saúde maravilhosa, se o senhor passa uma inspiração tão boa para a gente. Graças a Deus. Graças a Deus. Dá para ser vivendo. E a gente estava conversando com o seu Carmo, o seu Carmo ele não toma remédio, gente, para problema nenhum de saúde. O seu Carmo, com 104 anos, ele ainda trabalha, ele ainda pega na enxada, faz a horta dele. Estamos aqui também com o João, seu filho, né? Boa tarde, João. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E como que é assim para você, como filho, estar comemorando junto com o pai 104 anos, essa pessoa maravilhosa que é o seu Carmo aqui? Ah, para mim é muito gratificante, né? Muito guerreiro. Com 104 anos aí, a gente sempre esteve junto aí. Foi um homem guerreiro, viu? Lutou com a vida e está chegando até, chegou até 104 anos e eu creio que ainda vai mais uns anos ainda, né? A saúde, ela é boa e come bem, dorme bem. Então, eu creio que ele ainda vai ficar um tempinho bom com nós aqui, né? E o seu Carmo tem cinco filhos, né? Cinco filhos e vamos passar uma lista aqui da família completa. Cinco filhos, quantos netos? Coloquei aqui 18 netos, 20 netos, 10 e tem uns tataranetos que eu não estou meio lembrado, né? E tem uns tataranetos já. Que maravilha. E seu Carmo, então, o senhor é uma pessoa que o senhor come bem, dorme bem e o senhor dorme cedo? Porque o pessoal normalmente dorme cedo, né? Dez. E para a cama. E acorda cedo também? Sete horas. Olha só que maravilha. E o seu Carmo é um agricultor, né? Que veio da cidade de Itacoarituba, né? Itacoarituba. E ele veio tentar a vida aqui no município de Santana do Itararé, há muitos anos atrás. E ficou aqui em Santana. E a gente estava conversando com o seu Carmo. O seu Carmo já fez vários tipos de plantação, né? Seu Carmo, café, arroz, feijão, tudo, né? Plantava de tudo. Fazia lavoura. E a família sempre trabalhando junto com o senhor? Junto. Que maravilha, gente. E a esposa dele faz 12 anos que faleceu. Se ela estivesse viva, estaria completando também 103 anos, né, João? 103 anos. Que maravilha. E todo ano vocês se reúnem aqui no aniversário do seu Carmo, né? A família toda, né? Toda. Todo mundo vem e comemoramos juntos. Todo mundo se alega. E conta pra mim um pouquinho do seu Carmo. Ô, João, o seu Carmo foi um pai muito bravo ali, rígido assim, pra criar os filhos ou não? Muito bravo não, mas ele sempre... Eu era muito bravo mesmo. Eu fiquei cinco anos, depois que a falecida faleceu, eu fiquei cinco anos trabalhando sozinho aqui. Meu filho trabalha valeu, mas eu fiquei cinco anos, eu sozinho, cuidando em tudo, acho que é. Cuidando na casa e trabalhando na roça tudo? Fazer. Nossa, e hoje... Meu filho veio, aí melhorou. Ficou bom agora. E hoje, daí, os filhos se revezam, né, pra estar ajudando o senhor no serviço da casa. E o senhor também faz, também, né, seu Carmo? Só que agora eu não tô fazendo nada. Tô ficando um grande vagabundo. Ô, Jesus! É só comer e dormir. Mas é aquela horta que o senhor fez ali. Então, seu Carmo, o senhor tá trabalhando e não quer contar pra nós, o seu Carmo, gente. Meio devagar. Mas porque a perna não ajudou, não ajuda, né? Mas ainda tá bom demais. Gente, o seu Carmo tá emocionado aqui. Eu tô emocionada. E pra mim, é uma satisfação muito grande poder homenagear uma pessoa que a gente quer bem. E já faz uns três anos, mais ou menos, que eu venho aqui no sítio do seu Carmo. Inclusive, só... O senhor tem que fazer aniversário mais vezes no ano pra mim vir mais vezes, né? E pra mim, também, é uma emoção muito grande. Que toda vez que eu venho aqui, tanto o seu Carmo, como toda a família, me recebe muito bem, né, seu Carmo? É, vamos trabalhar, fazer o quê? Tem que cuidar. E agora nós vamos entrevistar o Zé Toledo. O Zé Toledo, pode chegar aqui também pra falar um pouquinho mais do teu pai também, né? Que tá emocionado. O João também tá emocionado, né, João? Tô emocionado, porque é um guerreiro. Um guerreiro esse velhinho aí. É uma bênção que cuidou de nós, até nessa idade que nós estamos, né? O homem foi um batalhador. Foi um batalhador. E deixa eu te perguntar uma coisa. Curiosidade, né? O seu Carmo, com 104 anos... Ele ainda faz isso? Não faz. Nós temos que obedecer. É, obedecer. E a gente sabe que todo o conselho que o pai e a mãe dão é pro próprio bem da gente também, né? Ah, é pro nosso bem. É pra tudo aqui. Corre bem aqui, pra tudo bem, né? Conselho dele. E agora estamos aqui com o Zé Toledo. É um dos filhos que mora aqui também, né, Zé? E vamos falar um pouquinho aí de estar comemorando esses 104 anos desse guerreiro, vamos dizer assim, né? Não vai mentir, não vai fazer mentira. Não vai mentir, Zé. Olha só, vamos falar a realidade, né, desse guerreiro, essa pessoa assim, que é um exemplo pra todos nós. Então, vamos falar um pouquinho do seu pai aqui. Boa tarde pra todos aí. Então, pra nós é um privilégio muito emocionante, né? 104 anos aqui, e lutando com a vida, sempre puxando a orelha nossa aqui, mesmo do filho mais velho até os mais novos, né, Garmo? É, esse não é meu pai, esse é meu amigo e companheiro, e é o que nos dá força pra família, né? Cuidar, cuidar, e a luta, né? Porque essa idade aí não é só Deus na causa mesmo, né? Que a gente vive por aí, no meio do povo aí, e infelizmente tem pessoas que, mesmo de idade, né? Idade nova ainda aí, já tá indo, né? E o pai, Deus tá segurando ele aí com 104 anos aí pra família ver que é Deus na vida, né? E vocês já passaram vários momentos, assim, de alegria junto, com certeza, muitos momentos, né? Muitos momentos de tristeza também, mas sempre a família unida aqui e juntos, né? Um ajudando o outro, né, Zé? Não, com certeza. Eu planto soja aí, a lavoura, então, sempre na planta de madrugada tá aí mexendo, ajudando a mexer com semente, misturar semente, e vamos, vamos, vamos que vamos. E ele puxando, então, olha só, aí ele falou que não tava trabalhando, hein, seu Carmo? Vamos, vamos trabalhar. Parar, parar não. Porque tem que comer, como é que vamos parar? Gente do céu, nós estamos tirando lágrimas do olho do seu Carmo aqui e... Ganhou até lenço, seu Carmo? Já. O senhor ganhou um lenço já pra limpar o olho? Vai enxugar os olhos, né? Ai, ai, sim. Há 75 anos atrás, o seu Carmo Toledo, juntamente com a sua esposa, a dona Conceição, né? Eles vieram da cidade de Itacoaritubra pra cá, pro município de Santana, e o seu Carmo veio pra esse sítio aqui na Campininha, inclusive essa casa de fundo aqui, a mesma casa até hoje, que ele continua morando, e os filhos todos vieram juntos, né? E os filhos casados vieram, daí o que veio solteiro foi o Zé Toledo, né, Zé? Eu mesmo. Cheguei aqui com 9 anos de idade, e daí a gente foi, né, crescendo, crescendo, logo. Arrumou esposa, filhos, tudo, né? E quando nós viemos lá de Itacoarituba, o pai vendeu lá e comprou pra cá, né? Daí a gente colocou tudo isso numa carroça lá e mesmo, carroça, trator, caminhão e viemos embora. Aí eu com meu irmão e esse um, ele aí, nós fomos buscar as criações que tinha, né? Que era pro uso da lavoura, né, cavalo, burro. E nós viemos a cavalo de Itacoarituba aqui. Eu e ele, eu era moleque tudo, né, com 9 anos, e pegamos lá a tropa lá e viemos a cavalo de Itacoarituba aqui no Paraná. E como que vocês descobriram, assim, em Santana? Tinha alguém que tinha falado pra vocês? Como que foi pra chegar aqui no município de Santana do Itararé? Intermédio de um corretor, né? É, que lá no sítio, até lá no Itacoarituba, a terra era pouca, né? E daí os filhos foram aumentando, a criançada, tudo. Então o pai queria pegar mais terra, né? Aí ele correu atrás do corretor e veio pra cá. No Paraná aqui, conseguiram. Até aí, na verdade, era, tinha, né, tava acertando o sítio perto de Santana. Mas aí Deus abençoa que foi comprado aqui, né? E tamo aí até agora, né, pai? Já o seu carmo com força, com luta, lutando com nós aí, ajudando nós. E tamo lá. E quando vocês vieram pra cá, já era plantação aqui, tudo certinho, né? O antigo proprietário, vocês chegaram, já foram começar a plantar? Ou vocês trabalharam em algum outro tipo de serviço, sem ser agricultura? Então, aqui quando o pai comprou aqui, o sítio aqui, ele tinha, aqui no lugar que nós estamos aqui, já era provitivo já, né? Tinha produção, né? Daí tinha pra lá da estrada, pra lá que era mato, né? Daí o pai arrumou um ameiro e pôs pra extrair o mato lá, né? Pra entrar a lavoura. Mas, né, chegamos plantando aqui, na volta da casa, que o pai chegou plantando, eu não, né? Eles. Porque quando nós entramos aqui, não tinha lavoura nenhuma. Já tinha as casas aqui. E eles não trabalhavam, não faziam nada. E aí, a pessoa vai entrar aí e arrumar a coisa. Trabalhando, e lutando. Porque aqui é tudo suje. É pasto, é largado, abandonado as casas, tudo mais zelado. Aí a gente entra e... E fomos à luta aí. Seu Carmo tá emocionado, meu Deus. A gente também fica emocionada, porque o seu Carmo chegou aqui, ele foi trabalhar de carpinteiro, né? Reformando as casas, né? E os filhos ajudando, sempre ajudando, né, João? Sempre ajudando. Inclusive, por termo dele, eu conseguia também a profissão, né? Bom, pedreiro, trabalhei muito tempo com pedreiro, né? Já veio, deu intermédio dele. A gente sempre estava trabalhando, fazendo as casas, ele tinha um lugar para o banheiro dele, estava junto. Então, ele foi aprendendo uma coisa com ele. Então, ele deve... Deve aí. Esse ofício que a gente puder fazer também, né? Além da lavoura, também, pedindo a lavoura. Mas também traí. A Boranga trabalhei um tempão de pedreiro ali. Construímos ali umas casas lá. E fomos na batalha. Que maravilha, gente. Seu Carmo, mais uma vez, eu quero agradecer o Senhor por ter me recebido mais uma vez aqui na casa do Senhor. Deus abençoe muito o Senhor, com muita saúde e muitos anos de vida aí, que sirva de exemplo aí para muita gente. Essa pessoa maravilhosa, que é o seu Carmo. A gente estava conversando aqui, uma pessoa que não reclama da vida, viu, pessoal? Ele não reclama de dor, ele não reclama de nada. Para ele, tudo está bom. Então, que sirva aí de exemplo aí para muita gente, que às vezes a pessoa tenta... Um probleminha de nada e reclama da vida, né? E para a gente conversar com uma pessoa assim, igual o seu Carmo, transmite uma coisa tão boa para a gente. Muito obrigada, seu Carmo. Amém. Amém, sim. Fico obrigado, sim. Graças a Deus. E as horas que deram, se deram uma passeada, um cafezinho, olha aí. Oh, meu Deus. Está aqui também, né? E o ano que vem estava aqui, gente. E o ano que vem, se eu já estava... Está fazendo a comemoração. E vamos aqui pedir para o... Muitos anos. Vamos pedir para o João fazer uma homenagem aí. Se quiser falar... Fica a vontade aí para a gente estar prestando essa homenagem, 104 anos. É, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, né? E agradecer pelo meu pai que... A gente deve tudo a ele, né? Deve tudo a ele, porque ele nos ensinou, pôs no mundo para nós batalhar e chegar até onde nós estamos. Então, eu só tenho que agradecer. Meu agradecimento ao meu pai. E considero que ele foi um guerreiro. Com essa idade ainda está batalhando, fazendo alguma coisa ainda. Eu sou muito grato a ele. Amém. E agora eu vou falar para o Zé, falar um pouquinho também, fazer uma homenagem para o seu carmo. É, para a gente é um privilégio, né? É, o que nem meu irmão está falando aí, né? Foi o que nos ajudou a trabalhar, nos ajudou a ensinar, assinar, a tocar a vida, né? E a gente está aqui, né? Como você diz, sempre agradecendo, né? Porque não é fácil, né? E a gente comentou hoje atrás, a pessoa na idade que está, né? 104 anos. E a gente espera que você venha sempre. O grupo vem, a TV vem aqui. Há muitos anos. Para a frente ainda. Para nós é um privilégio e para vocês também, né? É isso aí. Deus abençoe. E agora eu vou ficar de lado aqui. Eu vou pedir para o Zé e o João dar aquele abraço aí no pai, para deixar registrado aí, né? E aqui a gente vai se despedir, né? De uma pessoa centenária aqui da cidade de Santana do Itararé. É uma coisa raríssima, né? Muito obrigada. E aí, mais um ter aniversário sem bolo. Parabéns para você, dessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Quero agradecer o Gilberto aí da padaria Oliveira lá da Avenida Antônio Otero Soares, pelo bolo maravilhoso aí que ele fez aqui. Gente, vão lá porque o bolo lá da padaria é maravilhoso, viu? A gente vai mostrar um pouquinho da casa do seu Carmo Toledo aqui na Campininha com 104 anos, que ele está completando hoje. É uma casa centenária, como vocês podem ver, né? A calçada antigamente era feita assim com os tijolos assentados no chão. Olha só, gente, que maravilha, né? Faz tempo que a gente não vê. A casa foi reformada pelo seu Carmo Toledo. Quando ele mudou para cá já tinha essa casa, mas ele fez a reforma, né? E é uma casa boa de tamanho, com uma arquitetura muito boa. São três quartos, né? Três quartos. Nossa, a casa é bem grande mesmo. Aqui é o aposento do João. Nossa, olha essa mesa, que tamanho. Essa aqui é para a família toda. Que maravilha. Que maravilha. Olha só. Que coisa boa. E essa parte da casa foi aumentada depois? Daí foi você que aumentou? Olha, que legal. São duas casas, então, né? Que legal. Que maravilha, gente. Aqui é uma varanda, aqui tem as galinhas. Que o seu Carmo cuida. Fogão de lenha. Um lugar de paz, tranquilidade. Um lugar muito bom. Contato com a natureza, aqui na casa do seu Carmo. Maravilha. Parabéns para você. Parabéns para você. Amém. Viva o Carmo Toredo! Viva! Viva! E olha só, gente, essa visita aqui rendeu bastante, hein? Estamos numa família de músicos, o Zé e o João vão fazer, vão tocar pra gente aqui, né? Coisa linda, né? O João já tocou a sanfona pra nós, já mostrou que entende, e quem deu as notas foi o seu Carmo, né, Carmo? Seu Carmo? É? Foi o senhor que deu a nota quando ele começou a tocar, né? Foi, foi eu. Ele ganhou um 10? Hã? Ele vai ganhar um 10 ou não? Não, não. Ele comprou o violão, conseguiu afinar o violão pra nós, aí largou na nossa mão. Aí nós começamos a praticar, praticar, e hoje eu tô tocando alguma coisinha. Mas o seu Carmo também tocava? Não, não tocava. Esse nós, afinal, o violão, a coisa que ele aprendeu foi afinal, o violão. Afinal, a nossa mão, né? E hoje nós tocava um pouco aí, o Lava a Deus, né? E hoje o João Toledo e o Zé Toledo, eles tocam na igreja, né? Vocês tocam e cantam também? É, que nem o meu irmão tá falando aí, né? É música, é de família mesmo, porque eu mesmo também não tive professor. E o que eu sei fazer, ninguém me ensinou. Eu sempre no Raço do João. E assim foi a vida nossa, tamo aí. Tocamos na igreja, temos, mas tem a bandinha nossa na igreja lá, meu irmão que toca contrabaixo, o Jango no acordeão. Tem um menino lá que tá prendendo bateria agora. Então, nós estamos lá. Então, são três irmãos que tocam na igreja, no caso. Aham, três irmãos. E faz quanto tempo que vocês tocam na igreja, tocam junto, vocês dois? Ou vocês três, né? O outro irmão também? Eu hoje tô, acho que tá, uns 30 anos já. Então, vamos ver se eles sabem tocar mesmo, hein, gente? Com certeza, né? Então, vamos assistir, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Agora o seu Carmo vai cortar o bolo dos 104 anos, né, seu Carmo? Eita, nós, hein, que maravilha, né? Vai parar, porque não tem mais o que cortar. Não tem, tá acabando o bolo? E pra quem o senhor vai dar o primeiro pedaço de bolo? É o Carmo Toledo. É o Carmovão? É o Carmovão. Que é que eu fiz? Ai! Obrigado.